O programa de alimentação do trabalhador tem mais de 45 anos de história como política pública no país e o governo federal propõe mudanças nas regras de utilização do vale. A alimentação de trabalhadores tem movimentado por ano 90 bilhões de reais. Um decreto do governo federal estabelece que o ticket poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento e não apenas na rede credenciada. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e principalmente recolocar o trabalhador no centro do programa de alimentação do trabalhador. A novidade agradou essa médica que come fora de casa de segunda a sexta-feira e paga com o cartão alimentação. A gente vai ter mais opções, não vai ser restrito aquele número de restaurantes que aceitam o ticket. Então vai ter mais uma diversidade, eu posso comer um de uma coisa, outro de outra e não ficar naquela coisa mais monótona, até mais perto do serviço e tudo mais. Nesse restaurante, 90% dos pagamentos de refeições são feitos por ticket refeição. A novidade também agradou a gerente. Tanto o benefício para nós quanto para eles mesmos, né? Tanto o ticket médio quanto a vantagem de tê-los no nosso restaurante é bem benefício. O trabalhador também vai poder fazer a portabilidade. Os créditos acumulados em um cartão de uma determinada bandeira vão poder ser transferidos para outra. E isso sem nenhum custo. O prazo de adaptação para as novas regras é de 18 meses.